O Oceano vai ficar O Azul é tão claro da água que é rá no outro rio encontrar Rio, Rio, Rio Azul Corres pra mim, eu quero que sim, um abraço bem forte És tão diferente que a tua corrente vem do Sul para o Norte És tão diferente que a tua corrente vem do Sul para o Norte E no sal do pescador tem o peixe e o sabor pro açar da sardinha És o rio bem fácil nas feiras do Santiago, tanto sempre a rainha Rio, Rio, Rio Azul Rio, Rio, Rio Azul Corres pra mim, eu quero que sim, um abraço bem forte És tão diferente que a tua corrente vem do Sul para o Norte És tão diferente que a tua corrente vem do Sul para o Norte Ou a rápida florece e pela Troia cresce para melhor olhar ao Sul Beija-te o progresso, beija-te o progresso É tão diferente que a tua corrente vem do Sul para o Norte És tão diferente que a tua corrente vem do Sul para o Norte É tão diferente que a tua corrente vem do Sul para o Norte É tão diferente que a tua corrente vem do Sul para o Norte